Olá, no vídeo de hoje vamos fazer o sorteio de todos aqueles que participaram do nosso quiz no mês de setembro. Parabéns, Bruno Passador Lombardi e todos os que participaram. Fica agora com o gabarito do mês. Verdadeiro ou falso, os produtores rurais possuem condições especiais para a compra de veículos que facilitem o serviço no campo? Resposta certa, A. Verdadeiro ou falso, na irrigação por gotejamento, a irrigação acontece abaixo do sistema radicular da planta? Resposta certa, B. Verdadeiro ou falso, a adubação foliar consiste na utilização de fertilizantes líquidos que são misturados com a água e pulverizados em cima das folhas? Resposta certa, A. Verdadeiro ou falso, a lentilha é uma planta de cultivo em meia estação, onde as temperaturas se encontram na faixa de 25 a 31 graus? Resposta certa, B. Verdadeiro ou falso, a plantação do BRS capiaçu pode chegar a 5 metros de altura? Resposta certa, A. Verdadeiro ou falso, a adubação orgânica tem como principal composto os dejetos de criação animal? Resposta certa, A. Verdadeiro ou falso, a recuperação direta de pastagem consiste no controle do crescimento de ervas aninhas por meio da aplicação de herbicidas aliado a um bom sistema de irrigação? Resposta certa, A. Verdadeiro ou falso, existem três tipos de adubação, a de correção, de crescimento e a de manutenção? Resposta certa, A. Verdadeiro ou falso, a agrofloresta se baseia no plantio de diferentes espécies em um mesmo espaço para preservar o solo? Resposta certa, A. Verdadeiro ou falso, as conexões necessárias para a motobombação, sucção, válvula de pé, mangote, abraçadeira e adaptador? Resposta certa, A. Verdadeiro ou falso, para calcular o volume de água que você vai precisar no seu reservatório é necessário saber os dias de autonomia que você deseja ter sem a necessidade de chuva, a necessidade de água da sua cultura e o tipo de solo? Resposta certa, B. Verdadeiro ou falso, a mangueira do sistema irrigate é de polietileno e tem 3,7 milímetros de espessura? Resposta certa, A. Verdadeiro ou falso, todo sistema de irrigação de irrigate é móvel, menos a tubulação? Resposta certa, B. Se você gostou, curta este vídeo, assim postamos mais conteúdos como este. Até a próxima!